Bom gente, é isso. Vim pra Buenos Aires com o meu namorado. A gente tá na van. Indo pro aeroporto. Pra ir pro Buenos Aires. Não, pra ir pro aeroporto. Pra ir pro Buenos Aires. Gente, estamos no aeroporto de Porto Iguaçu. Nosso voo vai sair 10h20, agora é 9h20. Já despachamos as malas, já fizemos o check-in. E é isso. A gente tá muito nervoso. Nossa primeira viagem, assim, pra fora, junto. E a minha primeira, assim, meus pais. Eu sou também, né? E é isso. Estamos nervosos. A gente tá indo pra Buenos Aires. E a gente resolveu sair de Porto Iguaçu, porque tava mais barato a passagem. E a mãe do Natan mora em Foz. Então a gente já dá uma ir pra ela, já fica aqui e tal. E... É isso. Então a gente vai sair daqui. Viemos de carro ontem, e vai pôr pra cá, pra Foz. E dormimos na manhã do Natan. E hoje cedo a gente veio pra cá já. Cruzamos a fronteira, já estamos na Argentina. E é isso. Quer alguma coisa dizer, mozão? Tá ansioso. Tá ansioso. Também tô, gente. Meu Deus. Estamos no aeroporto. Ficou naquela loja ali, da Havana. E comprei um alfajor já. Esse é de chocolate branco. Tem acho que uns 10 tipos. Comprei um. Já entrou no clima da viagem, já começou a provar. E a gente pagou, e daí pegou troco. E daí tem uns tipos de dinheiro diferentes. Vou mostrar pra vocês, porque é muito bonitinho. Ó, esse é de 20 pesos. É uma lhama. Aí você vem aqui, e tem uma lhaminha. Eu achei muito fofo. Aqui é de um cara, chamado Júlio Roca. Eu não sei quem é. E aqui, é da Eva Peron. E aqui, a onça pintada. Achei linda essas florzinhas aqui. E aqui tem uma oncinha, ó. Focou? Fofa. Ó, a gente tá aqui no aeroporto. Foi 280 pesos. Dá mais ou menos quanto. Achei barato, gente. Esses negócios aqui no Brasil, são pagados mais caros. Estamos indo embarcar. Cadê o mozão? Ah! Aqui, aqui. Aqui, aqui. Olha os nossos avioncitos. Avioncitos, como é que fala? Aviones. Fata. Ah! Obrigada. O bolígia, o mozão está manufordado. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau Cheguei Estamos embora dos bares Vamos pegar nossas malas Uma zona com dor no ouvido do voo Estamos aqui agora esperando nosso táxi Tem uma filona imensa na frente Vamos esperar nossa vez Aqui tá um sol gostoso Um calorzinho gostoso Mas não calor insuportável Inclusive estamos de blusa ainda E a gente tá indo pegar o táxi pra almoçar Que agora já é quase uma da tarde E estamos morrendo de fome Né? A gente tá indo almoçar no Hard Rock Café O da... De Porto Madeiro Porto Madeiro Fala espanhol Gente, eu não sei falar espanhol O ouvido dele ainda não desentupiu, gente Era fake news Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back Chegamos no Porto Madeiro Aqui está o Muzão E aqui, logo atrás, está o Hard Rock A gente tá muito feliz Acabamos de pedir dois hambúrgueres pra comer E duas cervejas quilmes E aí mozão, agora de ver A gente tá morrendo de fome Aê Saber gravar, pô São mais de hambúrgueres que seca Pedimos dois lanches aqui E duas cervejas E depois vamos lá para o apartamento do AirBnB Para poder deixar as malas que estão aqui do nosso lado E a mala maior aqui E depois passear Nós estamos com as nossas malas aqui É isso aí, gente O nosso AirBnB só libera check-in a partir das 3 horas E agora é um e pouco ainda Então, a gente veio almoçar Bom, chegamos no prédio do nosso AirBnB A gente tá aqui esperando eles vibrarem a gente entrar Aí vamos deixar as malas Trocar de roupa, nos arrumar e vamos sair Pra turistar, né, bebê? Ele tá numa animação que, meu Deus do céu, gente Contagiante Deixa eu ver a gente descansar, tipo, meia horinha pra poder turistar, né, não? Não Vamos chegar, você trocar e tchau, benção Gente, então aqui começou a porta de entrada Tem uma mini cozinha Ok Aqui temos Eu acho que... Eita Um guarda... Coisas Isso Deus do céu Aqui Negócio de pendurar bolsa e casaco Aqui é o banheiro Olha lá Banheirinho Beleza E aqui é o quarto Então tem esse banco Espelho Essa mesinha Bem decoradinho, ó Achei fofíssimo Aqui temos o mozão dormindo Nessa cama belíssima E o melhor desse Airbnb À vista Simplesmente Isso aqui Tá bom pra vocês? Olha o obelisco ali Bom, eu estou pronta pra ir De ignorem a bagunça Que a gente aqui hoje eu fiz no quarto Esse é o look Gostaram, meninos? Achei lindíssimo Essa bolsa marrom do Natal Essa aqui que é a minha A gente veio andar A gente tá perto do café Tortone Tinha pouca gente E viemos aqui Pediu um café gelado Com um doce de leite O mozão pediu isso aqui Que é o quê? Um bombom suíço Bombom suíço Eu pedi um alfajor Ele pediu um suco de laranja E eu pedi uma água O que faz pra nós dois? Não, não, não 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 Não Sempre com essas coisas mais gostosas Ela vai comer o quê? Meu Aí aqui que ela pega Alfajor de maizena É típico Gente, ele falou que as coisas que eu peço estão sem graça Que as que ele pede são muito boas Mas o que eu pedi Esse café gelado Com doce de leite Incrível Peçam Tá na parte do café gelado E vai doce de leite Tem três opções Só um vai com doce de leite E alfajor de maizena É um alfajor tradicional Que é doce de leite Coquinho ralado E esse biscoitinho de maizena em volta Incrível Peçam Resolvemos abrir um vinho Tem quatro opções de vinho Que são vinhos locais Locais não Porque eu não sei se tem vinho de Buenos Aires Mas vinhos mais locais Que são tipo de lugares pertos E da Argentina, obviamente E por 900 pesos cada um A gente deu uma dormida à tarde Depois Mais ou menos das 7 até as 9 Assim, mais ou menos Aí a gente acordou Deu uma organizada no quarto Que a gente já tinha bagunçado Com roupa e mala E tudo, com muita coisa espalhada E resolvemos abrir o vinho E agora a gente vai sentar Pra conversar um pouco Sobre o nosso roteiro E definir umas coisinhas mais Bom, amores Meu namorado já tá bêbado ali Meia-noite Estamos indo jantar Look Estamos indo comer pizza Na rua E é isso aí Pedimos duas pizzas pra cada E você pediu empanada? Pedir duas empanadas Uma pra mim e uma pra você experimentar A conta deu 1.580 pesos Não sei quanto dá isso Vou botar o resultado na tela Aí estamos comendo as empanadas E abre a caixa aí A gente pediu uma de mussarela Que enfiar um tomate Uma napolitana E duas Explica isso aqui Presunto, queijo com cebola Isso E agora vamos jantar Uma pizza com vinho A gente foi a pé mesmo 4 quadras aqui É só seguir reto Essa rua do obelisco E chegar lá Então é rapidinho Já provei a pizza do mozão Que era de mussarela Agora eu vou provar a minha Que é a napolitana A dele é muito boa A massa é fofinha E totalmente diferente Da pizza de mussarela do Brasil Olha isso A grossura da massa Muito boa Gente, fiz a conversão Deu 30 reais e 38 centavos 4 pedaços de pizza E duas empanadas É muito barato Muito, muito, muito barato Enfim, gente A gente foi nesse Guerrinho Guerrinho Eu acho que é assim que fala É uma pizzaria Que, tipo, tem lugar Pra você sentar Você pode comer de pé Ou você pode pegar E você ir comendo Que nem a gente fez Que a gente botou na caixa Pra comer aqui Mas pode comer na rua também Porque eles têm Umas bandejinhas de papelão Que você pode levar Pra ir comendo no meio do caminho Eu achei bem legal E é uma pizzaria, assim, tipo Bem conhecida Bem famosinha De bastante gente indicando Bastante gente que foi E eu achei muito legal Muito boa Bom gente Então é isso Agora de banhos tomados E de pijaminhas prontas Pra dormir Venho aqui Dar boa noite pra vocês E vou finalizar esse vídeo também Porque amanhã Eu vou começar a gravar Outro vlog Um por dia Pra não ficar muito comprido E ficar bem Recheadinho de informações Então é isso gente Até a próxima Um beijo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar um like E me seguir no Instagram Arroba Nome Carvalho Isso aí E me seguir no Instagram E já ouviu I C I A